Fala Danileza, Danilinhas e Daniledes. Gente, hoje tem algo me incomodando aqui pra falar, eu não tô aguentando mais, vou ter que botar pra fora. Deus me livre, sangue de Cristo tem poder. Vou falar sobre o assunto do momento, é a tal das falcianes. Você sabe o que é isso? Você sabe quem é isso? Onde ela habita? A falciane tem como característica principal o esquecimento de seus próprios atos. E aquele velho sorriso amarelo. É criticando os outros, é fazendo tudo quanto é miséria, é arrumando macho. Outra característica da falciane é que ela quer sempre ser o centro das atenções. Ela tem estratégias pra sempre que você está falando algo, elas mudarem de assunto e elas passarem a ser verdadeiramente o centro das atenções. Amiga, você não está percebendo que todos estão me olhando? E eu estou abalando o coração deles. Ô amiga, eu sei que tá todo mundo te olhando, mas desculpa. Minha pressão começou a baixar aqui agora, eu tô começando a ficar tonta. Ai gente, uma tontura aqui. Ai amiga, eu estou tão feliz, todos os meus objetivos profissionais eu estou conseguindo alcançar. Ai amiga, eu estou muito feliz por você. Ah, montando de pau pra cacete. Você é a favor da pina de morte? Você é a favor da legalização das drogas? O que é que você acha que eles têm direito ao voto? Ô Neandino, como é que você sabe das sociãs tanto assim? Fui nas rodinhas de amigas, fiquei só observando de parte. Sim, voltando pro assunto, vamos não perder o foco não. Ao você dar, como eu disse a boa pra Falciane, a reação dela vai ser sempre de surpresa. Ela vai se desdobrar pra tentar enganar você com a falsa alegria. E eu tenho uma barra fortíssima pra te contar, estou namorando com o Juninho, o maior gato do colégio. Ai amiga, eu estou surpresa, choquei com o Juninho. Ai meu pai, surpresa porque você está surpresa amiga, eu tenho capacidade também. Oxe mulher, é porque eu estou feliz por você. Oxe quem já viu, eu vou ter inveja acima de você, jamais. É porque eu fiquei tão feliz que eu nem acreditei. Deixa eu te dar um abraço aqui e vai. E é isso aí galera, se afaste desses falsianos, se afaste dos falsianos, essas amizades, essas pessoas não vão fazer bem pra vocês. Não vou te acrescentar em nada. Eu queria pedir a vocês que comentem aqui no vídeo uma situação engraçada que já aconteceu relacionada às falsianos e aos falsianos. E não se esquece de se inscrever no canal, não se esquece de curtir os vídeos, de mostrar pra um amigo, um amigo, isso vai ajudar pra caramba e vai me motivar pra continuar fazendo o vídeo. Valeu, e é o canal Silva Danilo, meu irmão.